Olá Tio Chico, boa noite, aqui é o Eliezer do Expedição do Vila Velha, fala um pouco sobre a Meteor 350, estou apaixonado nessa moto, tomara que seja de paixão repentina, porque eu tenho uma excelente XRE 190 Eliezer, um beijo para você, obrigado, cara, a Meteor 350 ou Meteor 350 é uma moto que eu tenho uma expectativa muito grande para cá para o Brasil, eu já tenho falado isso constantemente aqui nas lives, que eu tenho uma expectativa grande, os reviews que eu tenho visto da Índia, de canais indianos, são os melhores possíveis, a gente que entende de moto, mas de forma técnica, eu tenho assistido muitos reviews de indianos, de canais mais técnicos e canais mais sem compromisso muito com a parte técnica, então eu tenho visto todo tipo de comentário dos indianos E eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi em relação a Meteor, tanto que alguns canais, eles fizeram comparação com a Hines, que é a concorrente direta da Hines, que é a moto da Honda, que segue a mesma linha, a linha Vintage, a Hines 350 E me surpreendeu muitos comentários positivos em relação a Royal, e eu tenho visto sim canais que tem aí uma parcialidade e imparcialidade, são canais mais parciais e canais imparciais, eu tenho visto uma miscelânea de canais na Índia E fiquei muito satisfeito com o que eu vi, principalmente em relação a acabamento da Meteor, que a gente sabe que a Royal não tem um primor de controle de qualidade nem acabamento Mas eles conseguiram fazer uma moto muito bem acabada, uma moto interessante, inovadora com aquele troço lá, aquela jostinha que você faz o pareamento com o seu mapa do celular E ele fica lá apontando a setinha, não sei quantos metros vire para a direita, é tudo bem simples, mas muito funcional E a Meteor ela vem com esse sistema e é inovador, é muito interessante E o acabamento da moto bom, agora, lembrando, é uma moto limitada, é uma moto pesada, é uma moto com somente 20 cavalos, é uma moto bem limitada Então aqui no Brasil, é importante que vocês, que tem interesse na Meteor, coloquem em mente, essa moto, ela não equivale a uma moto de 300 cilindradas Ou 350, ela é equivalente a uma moto de 200 a 250 cilindradas Ela é uma moto de 20 cavalos, é uma moto limitada, mas ela tem bom torque, ela é pesada Então, tio Chico, dá pra viajar com essa moto? Dá, dá, dá pra viajar Dá pra viajar devagar e sempre, dá pra viajar com garupa? Dá, mas ela vai, com garupa você vai viajar como se você fosse numa 160 É isso, você com a garupa, você vai ficar a 80 por hora no máximo Tipo, muito no máximo, a 80 por hora, numa rodovia Dá pra fazer isso? Claro que dá, tem muita gente que já viajou com moto 160 com garupa É mais arriscado? Sim, nas ultrapassagens é mais arriscado Mas qual é o perfil de uma Meteor 350? É uma moto urbana Ela não é uma moto pra viagem, é uma moto urbana E quando a gente fala de Royal Enfield, lembre-se que é uma moto indiana Então ela tem características da Índia A velocidade máxima de uma via na Índia, de uma rodovia, é de 80 km por hora Então ela foi desenvolvida, pensada, pra indianos É uma moto indiana Então, é muito importante que eu deixe claro pra vocês Que eu sei que muito fã bobão fala isso Ah, o brasileiro não entende A moto não é pra rodar acima de X, Y É verdade Mesmo sendo um bando de fã bobão falando isso É verdade E eu quero deixar isso muito claro em relação a Meteor É uma moto limitada E é uma moto urbana Dá pra viajar? Dá Mas compreenda as limitações da moto Ela vai chegar entre 20 e 23 mil reais A versão completa, que tem para-brisa Tem alguns acabamentos legais E eu já tinha cantado essa pedra Que ela chegaria entre 20 e 23 mil já, alguns meses Eu não posso falar mais do que isso De performance, de durabilidade Se vai dar pré-ignição, se não vai dar Porque eu não testei O que a gente vê É que a Royal Enfield do Brasil Ela não conversa com a maioria dos seus clientes Ela conversa com um punhado de gente Que fala bem dela E isso é bizarro A Honda também é assim A Yamaha também é assim A maioria das empresas são assim Mas a gente está falando de marcas gigantescas Que já estão estabilizadas no mercado Já estão no mercado Quando você fala da Royal Enfield Que é traço Vende traço Ela precisa se empenhar mais Em poder mostrar para os seus futuros clientes E os clientes que acreditaram na marca De que ela se importa com esses clientes E aí hoje está gerando muita desconfiança A Mitior A chegada da Mitior gera muita desconfiança Entre os futuros clientes Muita gente não tem certeza se ela vai dar problema Se ela vai ter pré-ignição Se ela vai estar com baixa qualidade Baixa qualidade construtiva Ninguém sabe Porque se a Royal não faz o dever de casa Com a Himalayan Que é uma moto que está cheia de problema Que é ocasionado pela pré-detonação E não pela questão estrutural da moto Porque como disseram alguns produtores de conteúdo Realmente a marca É muito importante que vocês entendam isso Em relação às questões estruturais E de problemas que a gente via no início Que o próprio Ricardo Do Papo na Moto Meu amigo e irmão Ele relatou Ele foi o primeiro produtor de conteúdo no Brasil A dizer Olha, a moto tem problemas Ele foi o primeiro E ele como proprietário Foi muito corajoso Tanto que ele foi apedrejado Hoje ele é aclamado Porque as pessoas veem Respeitam o Ricardo Pelo fato dele ter sido corajoso E o primeiro A levantar a bola Enquanto tinha um monte de baba-ovo Dizendo Ah, porque a moto é show de bola Porque a moto é raiz E ele não Ele dizia Cara, eu tenho a moto E a moto tem um monte de problema Então Todos esses problemas Que o Ricardo relatou lá atrás Entra água no painel O pezinho é muito alto E a moto tomba O bagageiro quebra Não aguenta peso Bloco óptico do farol A carcaça do farol Trinca Problemas no quadro De trincar o quadro Que ele já apresentou também Tampa do tanque de combustível Que empena Que enferruja O que mais? Problema no ABS Ele teve Enfim Tudo isso Pelo menos essas questões Mais estruturais Isso realmente foi resolvido Pela Royal Essas versões Essa versão que chegou Desde Na realidade Desde a Não Essa versão de 2021 Ela já chegou Corrigida Mas desde as últimas As últimas de 2020 Elas já vinham Com a junta Já trocada Pelo menos a junta A junta do cabeçote A minha não veio A minha não veio com isso Mas Não trincou Porque também Campinas Ela O bloco óptico A carcaça do farol Não quebrou Porque Campinas Fez lá Botou uma espuma Da 3M E realmente resolveu Com a vibração Não trinca Não trinca mesmo Já rodei bastante Não quebrou Mas essas 2021 Elas Todas essas questões De painel Entrar água Tudo isso foi resolvido Fato Foi resolvido Qual o problema Que ainda persiste Pré-detonação Motor E é isso que faz Com que a moto Não seja confiável Todas essas outras coisas Você resolve Mas o motor Dando pré-ignição Aí é que é um problema Mais grave E é nisso Que a Royal Do Brasil Peca E eu quero fazer aqui Uma ressalva Eu quero fazer Um Elogiar Uma das lendas Aqui do Do motociclismo Do Brasil Que é o Tite Simões É o Geraldo Tite Simões Que é um cara Das antigas É um jornalista Piloto O cara que é Referência Aqui no Brasil Quando se fala em moto Eu moleque Molecote Eu lia as matérias Desse cara Nas revistas E eu lia muito Eu Moleque E já adulto E sempre curtindo moto Eu não sonhava Nem ter canal Eu sempre acompanhei As resenhas do Tite E as avaliações Do Tite E eu vi Foi uma avaliação De dezembro De 2020 Se não me engano Ou foi início De 2021 Mas se não me engano Foi dezembro De 2020 O Tite Ele pegou A Himalaya Só que eu li Essa semana O Tite pegou A Himalaya Em 2021 E quem não souber Quem é o Tite Procura aí Tite Simões Tá Pode procurar No Google É um dos caras Mais respeitáveis Do Brasil Tem curso De pilotagem De moto É um cara Que saca muito O cara é das antigas Galera O cara saca muito De moto E aí você vê O cara que tem nome A zelar E uma bagagem Ele não se vende Nada faz um cara desse Se vender Nada Faz um cara desse Nem dinheiro Nem nada Faz um cara desse Do tamanho do Tite Mudar O jeito E a opinião dele E a forma como ele Analisa uma moto E eu Procurem Procurem a avaliação Do Tite Coloquem Tite Simões Himalayan 2021 Podem colocar isso No Google E vocês vão ler A avaliação que ele Eles pecam na qualidade De construção E eu só E eu só tava esperando Eu ficava Meu Deus Ele tem que falar Ele tem que Que falar O que que tá acontecendo E eu lendo a matéria E eu lendo a matéria E ao fim O cara vai lá E dá um arremate Ele diz que a marca E aí Na hora eu me arrepiei Porque eu disse Cara O cara Não é Por isso que o cara É grandioso O Tite Porque ele não se vende Ele sabe que ele tem Um nome azelar A marca pode até pagar Diz assim Pô faz aí Uma resenha Um review Da Himalaya Mas o cara Não vai se vender O cara não vai dizer Que a moto É show de bola Por dizer Ele tem um nome azelar E é isso que muito Produtor de conteúdo Não se toca Porque o passado De uma avaliação ruim Condena Quando o cara É um avaliador de moto É um influenciador Ou A josta que for Ele tem que pensar Que ele tá influenciando Pessoas a comprar uma moto Ele não pode simplesmente Falar A moto é boa Show de bola Ou A empresa disse Que não tem mais problema Não é assim Que se avalia uma moto Você tem que ter A responsabilidade Com quem tá Lendo Com quem tá assistindo Com quem tá Prestando atenção No que você diz Porque muitas pessoas Confiam no que você diz E você tem que ter Essa responsabilidade moral Com essas pessoas E não simplesmente A responsabilidade Com quem lhe contratou Pra falar bem Que se lasque Quem contratou Que se dane Porque você só é Visto e ouvido Porque o teu público Lhe respeita É esse público Que você tem que respeitar Respeitar dessa forma Porque eu não respeito Que eu mando se lascar Mas eu respeito Dando a real O que eu penso A minha verdade Lembre-se A verdade tem três lados A minha A sua E a verdade Então eu falo a minha verdade Eu nunca Vou fazer O que a empresa Que me contrata Ah, diga que a moto é boa Viu? Não Eu não vou dizer que a moto é boa Vou dizer se eu quiser Se eu achar que a moto é boa Então o Tite Ele fecha a matéria E aí eu convido Já assisti A ler Na verdade é uma matéria escrita É primorosa a matéria Se você quer saber O que é a Himalaia Leia É maravilhoso Primeiro que ele tem uma A redação do Tite É maravilhosa Você vai lá e E você bebe da informação Pura Que ele escreve muito bem E aí no final Ele deixa claro Que a Royal do Brasil A Royal Inf Eu não falo nem o Royal do Brasil A Royal Inf Tem que prestar mais atenção Nas críticas Que estão ocorrendo Nas redes sociais Porque tem críticas Tem muitas críticas Dessa moto Ele fala de uma forma Muito objetiva Muito simples Mas ele dá o recado dele Ele diz tudo Que a moto é Mas no final Ele dá o recado dele Dizendo que a moto Precisa melhorar muito Então Eu quero deixar aqui Eu precisava falar isso Já que eu tenho um canal E eu tenho Esse alcance que eu tenho Dar os parabéns ao Tite Eu não conheço o Tite Eu não tenho contato nenhum com ele Não sei nem se ele vai ver isso Mas eu acompanho o Tite Há muito tempo Tá E Geraldo Tite Simões É um dos melhores do Brasil Se não o melhor Então leiam Esse cara é respeitável Isso sim é um cara Que influencia as pessoas Da forma certa Que faz uma resenha Uma avaliação correta E não Esse punhado de gente aí Que acha Que falar o que a empresa fala É show de bola Porque Reputação É uma coisa Olha É o que o meu pai dizia A minha mãe dizia Cara Você tem que Preservar o teu nome Teu nome é a coisa Mais valiosa que você tem Os meus pais diziam isso Seu nome É a coisa mais valiosa Que você tem Tem gente que não se toca Pra isso Teu nome é a coisa mais valiosa Que você tem O que você tem Que você tem Que você tem Que você tem A CIDADE NO BRASIL